Nós somos Gênia, a mais esperta das esferas! Todo mundo sabe disso! Mega Urso! Com os bolinhos do poder, ele fica mais forte do que qualquer um! Eu sou Mega Urso! Garoto Coisa! O cara com mais bugigangas do mundo! Irado! Garota Galáxia! Eu sou a garota da varinha mágica! O risonho! O mais engraçado! Garoto Trovão! Com uma voz de Trovão! Eu sou a garota! E eu sou... Verde... Abrilha! Vamos!